Muito obrigado por comparecer ao nosso programa. Ministro, eu queria que o senhor fizesse as suas colocações iniciais. Muito obrigado. É um prazer muito grande poder estar aqui nesse programa que sempre discute temas relevantes e do interesse da população brasileira. Eu acredito que a grande questão que se apresenta agora nesse novo milênio é justamente a questão ambiental. Quando se fala no ano 2000, quando se fala no novo milênio, na realidade a gente está falando apenas de uma data. E se a gente não utilizar essa data para tirar algum proveito para nós mesmos, para a nossa comunidade, para o nosso país, para a humanidade, então não terá valido tanta repercussão essa virada do século. Eu acho que o momento é oportuno para que a humanidade faça uma reflexão, evidentemente nas suas diversas esferas, sobre o caminho, o rumo que o mundo está tomando. Será que esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo de desigualdades sociais muito grandes, regionais, um mundo em que as nossas riquezas ambientais estão sendo dilapidadas, nossas praias poluídas, nossos rios assoreados, nossas cidades com a má qualidade do ar, nossas florestas sendo devastadas, será que esse é o mundo que nós queremos legar às futuras gerações? Será que este tipo de desenvolvimento, esse tipo de opção por esse desenvolvimento, é esse tipo que nós queremos para as futuras gerações? Será que isso vai assegurar a permanência da raça humana, ou a permanência da vida na Terra? Eu acredito que, sinceramente, que se continuarmos assim, não. O aquecimento global já é uma realidade, nesses últimos 150 anos, o clima da Terra aqueceu meio grau, isso aparentemente não significa nada, mas ao longo da história da Terra é um prazo muito curto, e se você levar em conta que a diferença entre o clima de hoje global e o clima da época glacial era apenas de 6 graus, então nós vamos ver que é uma diferença brutal. Essas repercussões existem, a repercussão disso nós estamos sentindo na pele. São os eoninhos, eoninhas, a mudança dos sistemas de chuva, a mudança dos sistemas de clima, inclusive na própria Amazônia, estudos recentes de que as árvores que estão crescendo mais agora são árvores de madeira menos dura, de madeira, digamos assim, menos flexível, são as que crescem mais rápido e as que se desenvolvem melhor nesse ambiente de aquecimento maior. Então, a questão ambiental é uma questão muito grave, mas ela não é uma questão isolada, ela está dentro da questão global do desenvolvimento social. Vamos agora para um breve intervalo comercial. Quando nós voltarmos, eu quero lhes dizer que me surpreendi com o enfoque dado pelo ministro na abertura, porque ele tratou a questão do meio ambiente sob uma ótica globalizante, quer dizer, uma política global de meio ambiente que envolve, então, uma política de governo que me parece indissociável, inclusive, o ministro está absolutamente correto, porque não se pode, obviamente, falar em preservar meio ambiente quando as cidades brasileiras são cobertas pelo asfalto irresponsavelmente, não existe vazão, e aí o cidadão, normalmente, de menor renda, de menor poder aquisitivo, ano após ano é despojado dos poucos bens que tem. Preservar ambientalmente um país não é só preservar a Amazônia, por óbvio, é preservar a cidade de São Paulo, que é a megalópole desse país, que fez 446 anos no dia de ontem. A gente já volta.